Música Deixa que eu te conto, abraçando o poste, sai Faísca, Carolina, Sabrina, Nossa Amizade, Chorando em Auckland. São nomes de algumas músicas do conjunto Água de Vintém e com essa moçada não tem guiço. Estão todos a serviço do choro, ritmo brasileiro por excelência, carioca de nascença, nossa nobreza musical. Desde o começo já apresentam um trabalho elaborado e detalhista, com muita composição própria, mas sem esquecer dos mestres. Água de Vintém, no palco do Instrumental Sesc Brasil. Música 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 O conjunto Água de Vintém lançou o primeiro disco em 2013, Café da Dona Chica. Saiu pela Acari Records, saiu pela Acari Records, gravadora especializada em Choro e pioneira no Brasil. Com produção artística de Maurício Carrilho, o trabalho chama atenção pelos instrumentos bem arranjados e pela afinidade entre os músicos. Tem ritmo, personalidade, belos improvisos. É uma festa o som dessa turma. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Um, dois, um, dois. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal O segundo disco do conjunto Água de Vintém saiu em 2015 Deixando um pouco de lado o trabalho autoral Eles mergulharam na obra de Sérgio Beluco Compositor e violonista de Piracicaba, interior paulista Com formação clássica e uma vida toda dedicada ao choro O músico deixou uma obra memorável Digna das reverências que recebeu Água de Vintém interpreta Sérgio Beluco Apresenta composições inéditas do mestre Trazendo participações especiais e com o talento de sempre Música 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 O conjunto Água de Vintém leva ao público um apanhado saboroso do que há de melhor quando o tema é choro Músicas próprias, composições pouco conhecidas dos grandes mestres E também alguns clássicos imortais do gênero, aqueles que nunca saem de moda Água de Vintém, água de Vintém, água de Vintém, aqui no palco do Instrumental Sesc Brasil Música 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 Vamos apresentar o grupo? Ah, a gente quase esqueceu disso Vou começar pela nossa querida pandeirista Cheyna Barros Logo ali ao lado dela, no cavaquinho, Charles Barreto Aplausos Aqui ao centro o nosso solista de bandolim e violão tenor, Vitor Casagrande Aplausos Aqui no violão de seis cordas, guitarra e simpatia Marquinhos Godoy E eu sou o Guilherme Girardi no Violão dos Sete Cordas E eu sou o Guilherme Girardi no Brasil 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 E eu sou o Guilherme Girardi no Brasil